Não sei se é reggae, fã, que eu fã de reggae O importante é que eu tô louco, moleque Tô louco demais, é estilo japonêsinho Tô, tô com os olhos vermelhinhos Verdinho do bom, que até chapeia o coco Isso é o tudo que eu fiquei muito louco Só quem fuma sabe como é que é Mas quem não fuma vai meter o pé